Ricardo Runei Se tu queres somos dois a crer E se tu queres ficar comigo Que fala doce no teu ouvido Pega eu, pega eu E se tu queres ficar comigo Que eu faça gostoso contigo Pega eu, pega eu Eu vou fazer ah ah Tu vais fazer ah ah Pega eu, pega eu Oi, tenho notado que estás afim de mim Mas não, tens coragem de me dizer Essa vontade está a te enlouquecer E deixa, deixa pra lá essa timidez E se tiveste em mim de uma vez Pois se tu queres somos dois a crer E se tu queres ficar comigo Que fala doce no teu ouvido Pega eu, pega eu E se tu queres ficar comigo Que eu faça gostoso contigo Pega eu, pega eu Eu vou fazer ah ah Tu vais fazer ah ah Pega eu, pega eu Eu vou fazer ah ah Tu vais fazer ah ah Pega eu, pega eu Eu vou fazer ah ah Tu vais fazer ah ah Pega eu, pega eu Eu vou fazer ah ah Eu vou fazer ah ah Tu vais fazer ah ah Pega eu, pega eu Pega eu, pega eu Obrigado.